Ah, tá ligado? Que ela se amarra no nosso jeito mesmo Bigode do Dick Vigariza Baby, vamos futurar esse ano Que vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pra nós dois fumar E vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pra nós dois fumar Sexta-feira só estrala Eu vou passar no LS Atualizar minha régua Pra nós ficar chavão Na face a Juliette que esconde a brisa do beck Dos bico parasita que hoje come na minha mão Engraçado que critica Fala mal da minha vida Todo dia e toda hora os bico querem encostar Disposa parasita que nós tá em outra vida Com as puta de impisa Nós tá na frente do mar E vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pro clima esquentar E vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pro clima esquentar Sexta-feira só estrala Eu vou passar no LS Atualizar minha régua Pra nós ficar chavão Na face a Juliette que esconde a brisa do beck Dos bico parasita que hoje come na minha mão Engraçado que critica Fala mal da minha vida Todo dia e toda hora os bico querem encostar Disposa parasita que nós tá em outra vida Com as puta de impisa Nós tá na frente do mar E vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pra nós dois fumar E vem, que vem Nega vem jogando bumbum Jogando bumbum Não pode parar Eu falei pra ela, nega, me apertando mais um E bola mais um Pro clima esquentar Jogando bumbum Transcrição e Legendas Pedro Negri